Com a lutação esgotada, cerca de 500 pessoas reuniram-se no auditório do Ramo Grande para falar de superação através da 6ª edição do Encontro Faz Acontecer, promovido pelo açoriano André Leonardo. Quatro anos depois da última edição, nove oradores falaram da superação de formas diferentes, desde doenças, negócios e percursos de vida pessoais. Pessoas com histórias inspiradoras que fizeram acontecer. Hoje partilhamos a própria história de André Leonardo, que também fez acontecer e que também teve de se superar. Num ano deu a volta ao mundo, sozinho, de mochila às costas, 23 países, cerca de 126 mil quilómetros. Sem nunca desistir dos sonhos, com pouco dinheiro e a ultrapassar desafios de estadia e alimentação. Acima de tudo encontrou também pessoas com histórias inspiradoras. Fui assaltado. E nem estas memórias apagam as coisas boas que a viagem teve, mas teve muitos desafios, teve assaltos, teve pouco dinheiro, teve muita coisa que quem estava por trás viu. Eu falei com os meus pais com calma no Skype, nem havia o Zoom, falei com eles com calma três vezes durante um ano. Uma das vezes, eu fazia anos, estava no Japão, estava a falar com a minha mãe no Skype e ela estava Meu querido filho, tu estás tão magrinho, tu come! A mãe vai-te mandar uma alcatra aí. Mãe, eu estou um bocadinho longe para tu mandares uma cooler por aí fora. Mas nem estas coisas apagam o quão bom isto foi e no total foram um ano, 23 países, 126 mil quilómetros. Aterrei em Portugal no dia 9 de novembro. Tinha muita gente à minha espera no aeroporto, também o meu pai e a minha mãe, alguns amigos que estavam lá para me receber. E os meus amigos que começaram, eu quando aterrei vinha, como vocês podem imaginar, inspirado, não é? Um ano a falar com pessoas que fazem acontecer, que não desistem, que se superam, eu estava cheio, com vontade de fazer coisas, com vontade de mostrar que isto podia ser diferente. Os meus amigos começaram a organizar jantares e eu comecei a ver toda a gente e adorava, não é? Porque estive um ano fora, a minha cama, eu tenho quase dois metros, então a minha mãe houve um dia que foi a um carpinteiro e mandou fazer uma cama com dois metros e dezesseis. Eu naquela cama, eu durmo bem. Nos hostels que eu andei pelo mundo e dormia assim. Portanto, eu só pensava, eu nunca mais chego a casa para dormir direito. Eu só queria voltar para casa e lembrar-me como é que é não ter que me preocupar, onde é que eu vou dormir amanhã. E que não me queria preocupar, mas eu tenho dinheiro para comer amanhã ou não. Eu só queria isso. Eu no fim já estava, só quero chegar. E quando cheguei comecei a encontrar estas gentes todas, estava inspirado, foi às notícias todas, apareceu nos mídias praticamente todos. Até fui convidado para ir falar com o nosso Presidente da República, que nós estivemos a conversar um bocadinho e às tantas eu ia-me embora e ele diz-me assim, olha, desculpe, não quero tirar uma mar-selfie? Pode ser. Então tirámos uma mar-selfie. Começaram a aparecer prémios um bocadinho por todo ao lado, um livro levou a outras coisas e as coisas foram acontecendo. Mas os desafios também chegaram. E eu lembro-me perfeitamente de estar num jantar com alguns amigos e eles marcaram um jantar em Lisboa, num restaurante que vocês talvez conheçam, que é o chimarrão. É um rodízio. Está sempre a aparecer carne em cima da mesa, até a gente já está com a carne por aqui, aquilo está sempre a aparecer carne. Então eu estava lá sentado com eles, eles todos contentes porque me estavam a receber e eu via a carne a chegar e a partir e mais carne e mais carne e mais carne e mais carne e mais carne. E eu comecei, eu acabei de sair de um lugar onde as pessoas comiam uma, duas vezes por semana. Isto não está certo. Eu lembro-me de chegar a casa, aqui, abrir o chuveiro e começar a correr a água. E eu pensava para mim, eu acabei de estar na Índia a tomar banho de caneca. Duas canecas eram uma dos. Eu lembro-me perfeitamente dos meus amigos marcarem uma discoteca. Hoje vamos sair à noite, hoje o André chegou, hoje vamos para a zona VIP, hoje vamos abrir uma garrafa. Eu estive com miúdos que não precisavam de álcool para se divertir, que viviam a vida. Não eram precisas estas coisas, garrafas de 500 euros, não era preciso isto. Lembro-me perfeitamente de chegar muito inspirados a Portugal e entrei num táxi. Então eu pedi-me para me sentar à frente ao lado do taxista. E eu vinha, é pá, e como é que está aqui o país, como é que estão as coisas? E eu, amigo, o país, pá, então não estás a ver esses políticos, pá, isto é sempre a mesma coisa. Estas estradas, estas obras, isto parece que não acaba, pá. Ok, você acabou de chegar, olha, siga, que isto aqui não há caminho. E fui-me começando a perceber, ok, já estou de volta. E dinheiro? As pessoas todas, pelo menos à minha volta, diziam-me assim, então pá, tu tiveste patrocinadores, foi isso? Sim, sim, 97 empresas. E dormiste na rua, foi isso? Não, conta lá a verdade. Conta lá a verdade. O teu pai meteu, não foi? Está-se mesmo a ver, pá, ninguém faz isto assim. Só pode. Não, não, a sério, não foi isso. Isto foi assim, assim, assim. Não, conta lá. E já agora, o que é que vais fazer a seguir? Porque assim, se tu, que eram expectativas altas que começavam a aparecer, se tu fizeste a volta ao mundo, pá, agora menos do que uma empresa para dar emprego aos Açores inteiros, Portugal Continental e a Madeira, pelo menos isso, não é? Estamos à espera disso. E eu fui-me começando ali a afogar num... É muita mágoa, é muita tristeza, é muito... Portanto, reparem, desde o estar assim quando cheguei, fui-me encolhendo muito devagarinho, porque nada me preenchia, nada... Eu não via, sinceramente, o que é que vinha a seguir. Afinal, o que é que vem depois de uma volta ao mundo? O que é que é tão interessante como fazer uma volta ao mundo? Eu não estava a encontrar uma resposta para isso. E houve um dia que já quando estava completamente de rastos, mandei um e-mail a um amigo meu. Mandei um WhatsApp a um amigo meu, que é o Diogo. E disse, Diogo, pá, preciso falar contigo, estou aqui super... Gostava de falar contigo um bocadinho. Marcámos um jantar, eu partilhei tudo o que tinha para partilhar com ele. E ele não me disse nada de jeito. Mas tínhamos bebido uns copos e eu cheguei a casa, acima e com os copos, e fiz, fui para a internet e fiz a pesquisa, se calhar mais estúpida, que alguém já fez nas redes sociais. Que foi, o que fazer quando não sabes o que fazer? E lá me abriu uma página que falava de uma coisa que era o Caminho de Santiago. Explicavam-me que aquilo era um caminho que não era necessariamente religioso e que, no fundo, tu ias a encontrar-te. E eu, um bocadinho com os copos, disse, opá, quem fez uma volta ao mundo, isto são 800 quilómetros a pé, amanhã compro umas botas. Vou só avisar a minha mãe, só para ela saber que eu não vou estar... contactável, e fui. E fui. Fui fazer aquilo que eu sabia, que era desviar-me um bocadinho da confusão para me voltar a encontrar. E fui fazer o Caminho de Santiago. Apanhei o avião e, uns dias depois, estava lá, com umas botas que tinha comprado. Não sei se no Guarita, ou no Decathlon, ou no Whipper, mas foi uma coisa assim. E fui. Esqueci-me de um pormenor, é que estávamos em Novembro. E apanhei muita, muita chuva pelo caminho. Foi um caminho também de muito sofrimento. Esta fotografia aqui foi tirada por uma pessoa que estava a fazer a viagem tal como eu, que era o Roberto. Então, o Roberto, quando nós... Não sei se algum de vocês já fez o Caminho de Santiago, mas, na prática, quando estamos a fazer o caminho, eu passo por alguém e digo, Buen Camino. Uma espanhola é igual ao de Jorge Jesus, mas vá. Buen Camino. Então, passava por ele, passei por ele, disse, Buen Camino. E lá fui. Quando cheguei ao albergue, ele também ia dormir lá, por acaso. Então, ah, de onde é que és e tal? E ele, ah, sou, era brasileiro. E estava ali a fazer o caminho de Santiago. Pronto, foi isso. No dia seguinte, fui dormir, acordei. O Roberto já não estava lá. Pronto, olha, seguiu a viagem. Lá continuei caminho. Passei por ele, Buen Camino. E ele, estava a chover muito, ele trouxe-me esta fotografia. Nem tinha o meu contacto, mas trouxe-me esta fotografia. Continuei. E nesse dia, eu passei por uma... Era um pai que estava com uma filha, assim, pequenina. Devia ter uns oito anos. Eles estavam a falar uma língua, parecia-me, assim, um holandês. E eu passei por eles e disse, Buen Camino. E a filha estava sentada a chorar, a chorar muito. E o pai estava lá a falar com ela, a dizer qualquer coisa. Ele não estava a entender nada. Disse, Buen Camino. E eles fizeram só... Ele fez só assim. E eu passei. Naquele dia, chegou o albergue. Quem é que estava lá? O Roberto. Eu tinha o conhecido dez minutos no dia antes. E quando o vi, ele quando me viu a mim... Festa. Melhores amigos. Então, lá ficámos à conversa um bocadinho lá no bar. Ele estava-me a contar um bocadinho mais sobre a sua história. Mostrou-me a fotografia. Eu guardei. E às tantas, entra naquele albergue o pai e a filha. E eu olhei para o Roberto e a filha vinha a chorar outra vez. E eu olhei para ele. Eu cheio de bolhas. Eu olhei para ele e disse assim. Oh, Roberto. Que fogo. Já viste isto? Aqui um pai e uma filha pequeninos. Aqui a fazer isto. Rapaz. Que pai é que sujeita isto? Uma miúda tão pequenina. Eu estou aqui. Estou cheio de dores. Isto não... Ele tinha que pensar melhor. Isto não é pegar num miúdo e vir assim. E o Roberto olha para mim e diz-me assim. Oh, André, sabes que eles já ficaram num albergue para trás comigo. E eu falei um bocadinho com o pai. E então o que aconteceu foi que a mãe teve um acidente de carro e faleceu. E então o pai não sabia muito bem o que é que havia de fazer. E trouxe a miúda para aqui. Por isso é que ela está a chorar. E isto fez-me lembrar de uma frase que eu tinha cá atrás no meu inconsciente. Que é... A vida é demasiado curta para ser pequena. A vida é demasiado curta para ser pequena. A vida é demasiado curta para ser pequena. Eu continuei a viagem. Cheguei ao caminho de Santiago. Cheguei à catedral. É um momento absolutamente espetacular. De muitas dores. De muitos reencontros comigo próprio. E quando lá cheguei, vi uma frase escrita em espanhol que dizia assim. O único lugar onde tens de chegar é a ti próprio. A verdade a qual tens de responder é a tua. Encontra-te a ti. E a partir daí desenvolve aquilo que tu quiseres. Vai atrás das tuas superações. Vai atrás dos teus caminhos. E daí as coisas depois começaram a acontecer. Depois houve mais um livro. Mais um programa de televisão. Uma empresa. Depois a segunda empresa. Depois a terceira empresa. Depois mais o faz acontecer. E mais. E já vamos agora na sexta edição. Mas eu lembro-me sempre desta história. Desta chegada da volta ao mundo. Como um momento de superação pessoal. Só isso. Porque todos nós, se há coisa que eu tenho certeza. É que todos os que aqui estão. Da direita para a esquerda. Da primeira fila até bem lá acima. Toda a gente que está aqui vai sofrer mudanças na vida. Algumas desejadas. Algumas indesejadas. E a gente vai precisar sempre de muita superação. De muita persistência. De coragem. De fé. Por isso o tema deste evento. É o supera-te. Dedicado ao tema da superação. Perante as mudanças e desafios constantes da atualidade. O evento inseriu-se na programação do Outono Vivo na Praia da Vitória. Mostrando que mesmo quando estamos perdidos. Conseguimos superar-nos e atingir conquistas. Todas as receitas de bilheteira reverteram para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Núcleo Regional dos Açores. Com diferentes vertentes, Andréa Leonardo procura inspirar e capacitar todos os que querem fazer acontecer.